Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um grande compositor que eu admiro demais e que tem uma grande contribuição para a música sacra, que é o Monsenhor Lorenzo Perosi. Ele nasceu em 1872, viveu ali até 1956, ele foi um sacerdote italiano, né? Ele foi ali ordenado diretor da Capela Sistina, ele tinha apenas 26 anos, e ali ficou até a sua morte. Ele tinha uma relação muito grande com o Papa Pio X, né? São Pio X, que era um grande, também, né? São Pio X era um grande defensor também da música sacra, né? Monsenhor Perosi, ele bebeu bastante das fontes ali do período renascentista e muito das composições do Palestrina. Então eu quero trazer essa obra, já é uma obra bastante conhecida aqui, né? Eu já gravei o Kiri e também gravei o Sanctus, está aqui no meu canal, e também está lá no meu canal do Instagram, que é a Escola Gregoriana, e lá vocês vão ter acesso a essa composição. O que que eu quero fazer aqui? Essa missa que a gente vai ver hoje aqui é a Tedeu Laudamus, é uma missa muito conhecida, e ela é relativamente fácil, é uma missa mais simples, de todas as missas, motetos e oratórios que o Perosi já compôs. Eu acho que a missa dele mais conhecida é a Pontificares, né? Então aqui a gente vai ter um contato com a missa, que é bem tranquilo, a gente vai ver aqui a relação harmônica, o que eu quero mostrar pra vocês aqui é como que eu penso em relação aos acordes aqui, o que pode simplificar a vida do organista. É no intuito de realmente facilitar para o acompanhamento do órgão ali para o cantor. Eu, por exemplo, sou tenor, essa missa é a duas vozes, eu tenho que fazer a linha do tenor e tocar o órgão ao mesmo tempo. Então é uma tarefa difícil, quem toca e canta e pegar uma missa assim mais complexa, cheia de passagens, sabe do que eu tô falando? É nesse intuito aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu já tô com o PDF aqui aberto, né? Como vocês estão vendo aí. Aqui a gente vai analisar da seguinte forma, a gente vai pensar o seguinte, essa música começa com uma pausa de dois tempos e depois vem o acorde com a mão direita, vem duas notas, Fá sustenido, o que eu sei que é Fá sustenido? Eu tenho dois sustenidos na armadura de clave. Então Fá sustenido e Ré. Mão direita. Mão esquerda eu tenho Ré e Lá. Então, unindo as duas mãos, vou formar um Ré maior. Depois eu tenho uma passagem, que é o, eu poderia ser um Fá sustenido menor também, mas eu atribuí aqui ao Ré com Fá sustenido. Posso fazer isso? Sol, né? Mi menor. Continua no Mi menor, Ré. Lá. Chego no Si menor. Isso aqui facilita demais na hora de você fazer o acompanhamento. Ali na frente, o que vai acontecer? Ele tem uma pausa e depois ele vai fazer o acorde de Si menor. Como eu sei que é Si menor, mesma coisa. Eu tenho aqui um Si oitavado, né? Na mão esquerda. E tem um Ré e Fá sustenido. O que me leva a um Si menor. E aí ele faz o acorde e depois canta. Isso aqui era muito atribuído também. Você vê que vários salmos hoje são dessa seguinte maneira. Toca-se o acorde e depois o cantor faz a salmo ao dia. Exatamente para ter uma noção do que vai acontecer, até da tonalidade da música. E assim vai. Então, você vê que ele vai fazer isso em vários pontos aqui dentro dessa música. E o que vai acontecer? Agora a gente vai lá para o Glória. Quando a gente chega no Glória, o que que acontece? Vocês vão perceber que a introdução é exatamente a mesma. Eu tenho dois tempos, né? Um, dois e Nesse período aqui, eles faziam, e eu já vi várias missas dessa forma também, a introdução do Kiri e do Glória era exatamente a mesma. E eu acho que é uma coisa também ali do período. Eu não estudei a fundo ainda, mas já vi várias missas com essa mesma estrutura. A introdução, tanto do Kiri como do Glória, é a mesma. A diferença aqui é que ele faz Si oitavado, né? Ele faz um Si menor também, né? Fá sustenido com Ré e Si e Si na mão esquerda. Si menor. E a gente sabe que Si menor é relativa de quem? Ré maior. Então, assim, acaba ficando basicamente a mesma a mesma harmonia que ele construiu no Kiri. E aí percebam que ele faz a mesma coisa, uma pausa. E assim entra. São duas vozes aqui também. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje. Mostrar essa construção harmônica pode facilitar no acompanhamento ali do organista. O que isso ajuda bastante. Eu tô fazendo um trabalho exatamente também no Kiri Ale. Em breve eu vou lançar um curso para organista, para cantores. E aqui a gente vai trabalhar bastante essa questão das partituras, a construção dos acordes. A gente vai fazer leitura de partitura do zero. Então, a gente vai ter um trabalho voltado exatamente pra isso. Aqui a gente tem o Kiri Ale, né? Vamos aprender técnica para órgão, né? Eu vou trazer do piano pro órgão. A gente pode facilmente fazer esse trabalho pra você que é organista. Trabalhar bastante coordenação motora. E fazer o acompanhamento dessas músicas sacras modernas. Monsenhor Frisina. E aqui a gente tem Perosi, Jean-Paul Lecotte. E assim vai. Entre vários compositores da música sacra. Tá? Salve Maria. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Salve Maria.